Agora acho que a banca está completa, podemos começar, né? Eu vou, antes de abrir formalmente, eu queria só apresentar o professor Eri, o professor Douglas, que eu acho que não se conhece ainda. Não. Douglas é professor da Unesp, São José do Rio Preto. Professor Eri Douglas é aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ele é doutor de educação, também trabalha com avaliação. A Bruna você já conhece, né, Douglas? Sim, nós estivemos juntos. E a Anitta, acho que é a primeira vez também que vocês se veem, né? Sim. É, né? Isso. Prazer. 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 Então, podemos começar, né, Ricardo? Tá tudo certo. Bom, então, oficialmente, boa tarde a todos. É um prazer enorme, uma alegria muito grande abrir esses trabalhos, né? Essa tarde em que nós vamos ter a defesa de mestrado da... A mestranda Anitta Angélica Cruz de Paiva Souza. Eu cumprimento a banca com muita alegria, uma banca que foi, assim, um presente, né? Nós temos uma banca tão completa, tão maravilhosa. Então, agradeço muito ao professor Douglas pela sua disponibilidade, pelo seu aceite, né? A gente sabe que esse é um período do ano que está todo mundo com muito trabalho. Eu agradeço muito ao professor Eric também, que chegou correndo da escola agora pra poder participar com a gente. A Bruna também, que está envolvida em um monte de coisa, ainda está fazendo pós-doc. Então, eu agradeço imensamente o tempo de vocês. Acho que é um momento muito importante, né? É a finalização de um trabalho intenso, árduo, que foi feito pela Anitta ao longo de, acho que pouco mais de dois anos, né, Anitta? Porque tivemos aí toda a situação da pandemia, que atrasou um pouco o trabalho dela. Atrapalhou um pouquinho, por que não, né? Todos nós fomos, de uma certa forma, impactados pela pandemia, principalmente na questão dos prazos, né? Nos projetos que nós tínhamos e temos, então todos nós tivemos que fazer uma série de mudanças. E com a Anitta isso também não foi diferente. Então, eu agradeço muito. Vou passar a palavra pra Anitta, lembrando que nós vamos ouvir uma apresentação da Anitta de, no máximo, 30 minutos. Depois nós vamos passar pra aduição. Então, nós, na sequência, o Ricardo vai nos teletransportar pra uma sala, onde nós vamos deliberar e depois voltaremos pra essa sala comum. Acho que é basicamente isso. Depois a gente pode ir combinando mais detalhadamente, né, o desenrolar da defesa, da apresentação, enfim. Então, Anitta, você tem o seu cronômetro aqui em cima, a palavra é sua, muito obrigada. Ok, muito obrigada, muito obrigada a todos. Novamente vou me apresentar, me chamo Anitta, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UNB. E gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos, agradecer a minha orientadora, a professora Gladys, agradecer a Banca, que prontamente aceitou este convite, e agradecer a Deus por estar aqui neste dia. Pois bem, o título do meu trabalho é Sequências Didáticas para Desenvolvimento e Avaliação da Oralidade em Inglês Língua Estrangeira, proposta para contexto de aprendizagem por ciclos, à luz da avaliação orientada para aprendizagem. Um pouquinho de mim, eu trago o que sou como professora. Sou professora de língua inglesa, como língua estrangeira, e sempre algumas inquietações me acompanharam. A primeira delas sempre foi como avaliar. E depois que eu passei para o meu contexto de atuação, que é um centro de língua, no Distrito Federal, outra inquietação me surgiu, que é como avaliar a oralidade, essa habilidade que é tão marcante nesse contexto de ensino. E como avaliar formativamente, porque tantos textos nos falam que devemos avaliar formativamente, isso daí também foi uma outra inquietação que me acompanhava. E como avaliar somativamente, levando em consideração que eu não posso desconsiderar a avaliação formativa. Então, daí surgiram as motivações de pesquisa. A primeira delas foi a carência considerável em pesquisas na área de avaliação no nosso país. Em segundo lugar, a minha própria carência como pesquisadora, não só apenas na área de avaliação, mas também na área de avaliação da oralidade. Em terceiro lugar, a relevância da oralidade no meu contexto de atuação, um centro de línguas que oferece línguas estrangeiras em caráter complementar ao ensino da educação básica, em dois cursos, o pleno específico, levando em consideração que, neste caso, no caso desta pesquisa, eu optei pelo específico, por ser um curso mais curto. No próximo lugar, o lugar central da avaliação no processo. A avaliação é central no processo de ensino e aprendizagem. E, por fim, o ciclo de aprendizagem, que constitui um novo modelo de estruturação a ser adotado nessas escolas. Ele foi implementado em 2019 e deverá ser implementado, de fato, até 2022. E, por conta disso, uma carência de propostas voltadas a esse novo contexto. A minha pesquisa está situada na linguística aplicada. A abordagem é qualitativa e interpretativista. É, basicamente, de natureza teórica. E os procedimentos utilizados são bibliográficos e documentais. Então, eu busquei em documentos as respostas para as minhas perguntas de pesquisa. Documentos que regem os fios, em especial, o currículo específico. Os temas da minha pesquisa, não poderiam ser por menos, não poderiam ser por menos, a oralidade é um tema central. E eu tomo em consideração a oralidade como paralela à literacy, letramento. Tomo a oralidade como prática social. E, dentro dessa temática, eu trago o quadro de referência para a oralidade, que foi pensado por Mercer, Warwick e a MED, em 2017. Trago, daqui a pouco, algumas considerações dessas temáticas. O outro tema são ciclos de aprendizagem. Há sequências didáticas como uma proposta de implementação dessa proposta que eu trago. Então, como instrumento de proposta, trago o interacionismo sócio-discursivo também, como teoria e metodologia na minha pesquisa. E, por fim, a abordagem teórico-metodológica da avaliação orientada para a aprendizagem. Temos alguns teóricos, mas eu abraço, Careless e Jones e Saville. Como eu entendo um pouco a respeito dessas temáticas? Eu vejo oralidade como uma prática social interativa, caracterizada pelo uso apropriado da língua falada, a fim de que objetivos de se fazer compreender e compreender o outro por meio de gênero discursivo sejam alcançados. Não vejo oralidade apenas como uma habilidade de falar, mas também de compreender o outro. Dentro da oralidade, eu trago o quadro de referência para a oralidade, que destrincha a oralidade em quatro pequenas... Quatro pequenas, não. Quatro outras habilidades. Habilidade física, linguística, cognitiva e socioemocional. Para exemplificar, a habilidade física, ela leva em consideração que, no processo de desenvolvimento da oralidade, tanto no processo de ensino, aprendizagem, avaliação, devem ser levados em conta fatores como voz, a linguagem corporal, na linguagem linguística, o vocabulário a ser utilizado, as técnicas de retórica, na habilidade cognitiva, devem ser levadas em considerações aspectos como o conteúdo a ser trabalhado, a estrutura da fala, habilidade de argumentação, e não poderia deixar também de lado o fator socioemocional, que é justamente em considerar o outro dentro da comunicação por intermédio da oralidade. A outra temática são os ciclos de aprendizagem, que, comparando-se com os outros ciclos, que é o sistema seriado, ciclos de formação, os ciclos de aprendizagem que são abraçados pela Secretaria de Educação, UDF, e que devem ser implementados nos ciclos, eles apresentam uma estrutura de organização em blocos, em que é prevista a ampliação de tempos e espaços para os alunos, mas também podendo haver uma retenção do aluno ao final do ciclo. As sequências didáticas como propostas, elas se caracterizam por ser organizadas em torno de gêneros, e a proposta de sequência didática segundo Dolce, Noverhase e Schnulli, eles levam em consideração os textos orais e escritos, mas, para este estudo, eu levo em consideração os gêneros discursivos, por considerar a questão da multimodalidade. Aqui eu trago como é estruturada uma sequência didática, segundo esses autores, por exemplo, eu posso trazer como proposta apresentar um seminário, então apresento como que esse seminário ocorre para que possa acontecer uma produção inicial do aluno. Nessa produção inicial, eu tenho como realizar uma diagnose do que ele já conhece desse gênero textual, para a partir dessa primeira produção serem montados os módulos dentro dessa proposta de sequência didática. Dentro dos módulos, eu posso realizar reagrupamentos, eu posso identificar aquele aluno que apresenta uma dificuldade maior, eu vou trabalhar em cima daquela dificuldade, assim como das potencialidades, para que ao final desses módulos, os alunos consigam realizar a sua produção final. O ISD, ele é trazido como abordagem teórico-metodológica, que dentro da parte de teoria, ele considera a linguagem como crucial na formação e desenvolvimento humanos, e como metodologia, ele leva em consideração as unidades e estruturas dos textos, a fim de que seja possível construir modelos de estrutura e do funcionamento dos diferentes discursos que são comuns a uma determinada esfera social. Por fim, a avaliação orientada para a aprendizagem é uma abordagem teórico-metodológica, também assim como o ISD, em que se propõe a exploração das sinergias entre as avaliações formativas e formativas. Não é dada uma primazia em relação a outras, ambas são importantes no processo, para que eu possa obter tanto evidências da e para a aprendizagem. Essa abordagem, ela está fundamentada em três princípios, segundo o Careless, e esses princípios são os seguintes. O primeiro princípio, ele leva em consideração que a tarefa avaliativa, ela deve ser planejada para estimular práticas de aprendizagem. O segundo, ele leva em consideração que a avaliação deve envolver os alunos ativamente, proporcionando-se engajamento no processo. E o terceiro princípio, ele destaca o valor importante do feedback no processo, que ele deve ser oportuno e voltado para o futuro, na perspectiva de feed-forward. O que que quer dizer isso? Afim de que o aluno, ele consiga continuar aprendendo, não apenas no contexto escolar. Aqui eu trago um esquema de como a Lua funciona em ação, ela tem que possuir alguns conceitos chaves, tarefas, objetivos, andames, feedback e emergência. Por exemplo, eu trago aqui um exemplo do currículo específico do CIL, que ele é formado por, composto por seis níveis, dois ciclos, o ciclo um, que foi o foco da minha pesquisa, e o ciclo dois. Tendo os objetivos de aprendizagem, os conteúdos que eu entendo trabalhar, de acordo com o que é proposto, eu formulo uma tarefa, proponho uma tarefa, que, no caso, a gente pode citar aqui a própria sequência didática. Dentro da tarefa desempenhada pelo aluno, existe a atividade de linguagem, mas, como eu falei, antes disso, no momento de sensibilização ao gênero, se identifica os conhecimentos prévios que os alunos já têm sobre esse gênero. O professor observa o desenvolvimento, ele faz a sua interpretação, os registros informais daquele desenvolvimento, para que ele possa tomar uma decisão. E, dentro desse processo, ele pode, sim, não só pode, como deve, dar o suporte para o aluno, na forma de andames, e o feedback, a fim de que o aluno, ele consiga progredir no seu processo de aprendizagem desse gênero. Por fim, ele pode realizar um teste somativo, que vai gerar um registro de desempenho, e, com base nesse registro, é feita, novamente, uma interpretação, para que o aluno possa avançar para os próximos níveis, né, e para os próximos ciclos. Por fim, então, antes de apresentar a proposta, eu vou trazer o objetivo geral, que é propor sequências didáticas para o desenvolvimento e avaliação da oralidade em inglês e língua estrangeira, em Ciuso DF, à luz da LOA, que é a avaliação orientada para a aprendizagem. Eu abracei a sigla LOA por uma questão de sonoridade. LOA, em inglês, Learning Oriented Assessment. Tenho objetivos específicos para poder chegar a esse objetivo geral. Os meus objetivos específicos foram caracterizar como o ensino e avaliação da oralidade em inglês são normatizados dentro da Secretaria de Educação do DF. Segundo, identificar os objetivos de aprendizagem, as condições para o desenvolvimento dessa habilidade no Ciuso. E, por fim, alencar os gêneros discursivos e as tarefas que eu posso utilizar para elaborar o meu procedimento de sequência didática para o desenvolvimento dessa habilidade. Eu trago aqui alguns parâmetros do ISD. Eu tomei o parâmetro do mundo físico, que leva em consideração quem fez o texto, quem produziu, quando, onde. Do mundo sócio-subjetivo, o local, a instituição, qual a sua função, qual é a sua posição em relação ao emissor, quais são os seus objetivos. e também o aspecto da arquitetura textual. Eu tomei apenas o plano organizacional desse aspecto, que leva em consideração as temáticas trazidas nos documentos. Então, esses aspectos, eles foram analisados nos documentos que foram utilizados para pesquisa, para esta pesquisa. Agora, um pouco sobre os documentos. Como eu mencionei anteriormente, em 2019, os Centros de Línguas finalmente tiveram o seu documento próprio, que se chama as diretrizes pedagógicas dos CIOs. Porque, até então, depois de mais de 40 anos, antes desse período, aliás, antes dessa data, eles não tinham documento próprio. Então, lendo esse documento, eu identifiquei dois documentos que serviram de norte para esse documento, que são as diretrizes de avaliação educacional da Secretaria de Educação. Esse documento, ele volta-se à avaliação, tanto em nível de aprendizagem, aprendizagem do aluno, tanto em nível institucional, assim como as avaliações em larga escala realizadas pela Secretaria da Secretaria de Educação. Um outro documento que eu tomei como base para análise, um documento oficial, foi o Currículo em Movimento da Educação Básica. Esse Currículo em Movimento da Educação Básica, esse documento, ele possui, ele é voltado para vários segmentos da Secretaria de Educação. Mas o meu foco foi o ensino médio, porque o currículo específico, que foi o currículo que eu foquei a analisar, ele é voltado para esse público. É claro que nós temos alunos também que têm curso superior, mas é a partir do ensino médio. Considerando que eu precisava também partir de uma realidade, de um CIL, eu foquei a minha atenção ao CIL 2, de Brasília, que está localizado na parte central de Brasília, e onde eu trabalhei antes de me afastar para me dedicar unicamente ao mestrado, CIL 2 de Brasília. Então, me voltei para a proposta pedagógica do CIL, a proposta mais atual, o PPP, e também para o CILABUS, que é o programa semestral do currículo específico. Eu voltei apenas para o primeiro ciclo por considerar que pela carência de tempo, nível de mestrado, e também por ser um ciclo, como o próprio nome diz, para que eu pudesse encontrar as informações dentro deste documento. Analisando, né, esse documento, a proposta, eu verifiquei que o CIL 2 utiliza o material didático adotado, utiliza o material didático, né, para o currículo específico, mais especificamente para o ciclo 1, e nesse caso, o livro é o American Inside Out, da editora Macmillan. Também me baseei no calendário escolar, porque o calendário escolar, ele me deu o norte de algumas outras atividades, alguns outros objetivos de aprendizagem que estão previstos para esta escola particularmente. Então, estes são os documentos analisados. Quais foram os resultados? Considerando que a minha primeira pergunta de pesquisa foi identificar como ensino e avaliação da oralidade em língua inglesa são normatizados, como resposta eu tive que essas, como resposta eu tive que é por intermédio de orientações, né, são orientações e não ordens, né, como a gente pode dizer, são orientações de como devem ser feitos, e nesses documentos é dada primazia a métodos, técnicas e abordagens voltadas à aprendizagem decente, desde que sejam respeitados os tempos e espaços. Em termos de avaliação, observou-se que é dada uma prioridade a avaliação, a função formativa da avaliação, a autoavaliação e a avaliação por pares. Quanto à segunda pergunta de pesquisa, que estava voltada a identificar os objetivos de aprendizagem e as condições para o desenvolvimento da oralidade nos CIS, eu encontrei que os objetivos de aprendizagem são facilmente encontrados para cada ciclo dentro das diretrizes dos CIS, especificamente para o currículo que eu pesquisei e o ciclo 1, são objetivos mais voltados à sensibilização à língua, como a apresentação pessoal, a apresentação da família, algumas profissões, e alguns desses objetivos, boa parte deles, na verdade, estavam presentes nos documentos encontrados do CIO 2, mais especificamente no livro didático e na sua proposta semanal. Quais são as condições para que se desenvolva a oralidade? Segundo os documentos, as condições são, primeiro, que o docente, o professor do idioma, no caso, a língua inglesa, seja oralmente proficiente na língua que ele está ensinando, no caso, o inglês. segundo, que seja feito uso da oralidade em situações comunicativas em sala de aula por intermédio de gêneros, desde que esse gênero simulem situações de uso real da língua. Por fim, em relação aos gêneros, quais foram os gêneros identificados e as tarefas para que eu pudesse elaborar ou propor a sequência didática? O gênero principal foi o diálogo, mas a exposição oral também, ela se configurou como gênero potencial, não apenas por estar nos documentos, mas por também ser uma proposta, já que o projeto oral, que é uma tarefa avaliativa, proposta para esse ciclo, não só para o ciclo, mas para o currículo todo, ela é usada como uma proposta avaliativa e que, consequentemente, pode ser utilizada como tarefa de aprendizagem. Então, vamos para a proposta. Considerando o que? Todos esses objetivos de aprendizagem foram identificados, os gêneros e as condições, eu tomei o ciclo da LOA para propor a primeira sequência didática. A primeira sequência didática começa no específico 1, termina no específico 2, no total de 30 aulas previstas para esses dois ciclos, foram previstos 13 momentos, 13 aulas, isso para que, durante as outras aulas, possam ser trabalhadas outras habilidades, como o próprio letramento, né? E considerando o que? A videoconferência, por exemplo, estamos, né, nesse momento, por meio de uma videoconferência, considerando que a videoconferência é um gênero de interesse e que faz parte da realidade dos alunos hoje, eu vislumbrei a videoconferência como gênero potencial. Tem os objetivos de aprendizagem, por exemplo, uma apresentação pessoal por meio da videoconferência, é um objetivo, meu quadro de referência está aqui, eu tenho o programa do CIO, tenho os conteúdos, e aqui eu tenho o ciclo da LOA em ação. Identifico o que o aluno conhece, já sobre aquele ciclo, dentro dos módulos eu observo o aluno naquela atividade de linguagem, interpreto, tomo as minhas decisões, os alunos também, eles têm a abertura para realizar avaliações deles mesmos e dos outros, é realizado feedback, posso realizar, sim, a avaliação somativa, sim, a própria produção final é uma avaliação somativa. realizo o registro formal de desempenho para que eu possa ter insumos para que o aluno consiga progredir para o próximo ciclo. Pensei em uma proposta que caminha ao longo dos dois ciclos justamente por alguns motivos. Considerando que os ciclos são uma novidade para os CIOs, muitos professores podem achar uma certa dificuldade em trabalhar com ciclo de aprendizagem, com avaliação dentro dessa proposta. Então, propondo uma sequência didática que se inicia num ciclo e termina-se no outro, o professor e o aluno naturalmente eles vão começar a se adaptar a esse novo, essa nova estrutura escolar. E a avaliação, ela não vai terminar aqui no específico um, ela vai terminar no específico dois e vai servir de insumos para que o professor ou os professores que atuarem nesses ciclos aqui, nesses níveis, aliás, eles tenham insumos para que o aluno possa progredir para o próximo ciclo, a partir do E4. A segunda proposta, ela é prevista para o específico três, já eu fiz um da exposição oral, o projeto oral, que seria o projeto oral que eles estão tão acostumados a fazer nos CIOs, nesse caso, eu já não tenho mais aquela quantidade maior de aulas, porque essa sequência vai ser proposta dentro de um, apenas um ciclo, junto ao nível, né, perdão, o E3, e acontece o mesmo ciclo. Então, eu tenho aqui o objetivo geral, por exemplo, uma exposição oral, nesse caso, eu posso utilizar, talvez, até alguns conteúdos gramaticais, fazer uma proposta, trabalhando vocabulário, gramática, para o que está previsto para esse nível, tenho um conteúdo aqui, né, uma exposição oral, identifico aquilo que o aluno já conhece, né, no momento de sensibilização, e monto os meus módulos, as minhas oficinas, e todo o ciclo, novamente, ele acontece. O aluno desenvolve dentro dos módulos, ele vai desenvolvendo, vai conhecendo melhor, sobre a exposição oral, o professor observa os alunos, os alunos se observam, interpretações são feitas, registros informais, feedback, andames, até que o professor possa fazer uma decisão em retomar algum conteúdo ou não, para que, por fim, ele possa realizar um registro formal do desempenho do aluno, que nada mais, nada menos é do que a avaliação somativa. Por fim, algumas considerações finais, né, após toda essa pesquisa, todos os dados levantados, eu vejo que é fundamental que propostas, como a sequência didática, sejam postas em prática, como eu falei, é uma proposta, só terei condições de verificar se ela é possível de acontecer, desde que ela seja colocada em prática e que seja abraçada pela comunidade escolar, especialmente ante as exigências dos ciclos para os ciclos. Em termos de considerações para estudos futuros, espera-se que mais propostas voltadas a essa organização para os ciclos, elas possam ser feitas, né, que mais pessoas, mais pesquisadores, mais professores de ciclos se engajem em pesquisas, né, talvez não contemplando apenas a oralidade, mas outras, como o próprio letramento, que são as habilidades de ler e escrever. E eu gostaria de agradecer a todos, né, eu trago essa tirinha do Armandinho, em que essa aluna chega e fala para a coleguinha, professores nos ajudam a ler, e a outra fala, mas a gente já sabe ler, e ela responde novamente, ela traz mais uma observação, mas a ler o mundo, e as duas voltam-se para o professor, gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada, Anitta. Muito bem, 25 minutos, olha que maravilha. Parabéns, foi ótimo o seu timing, muito bom. Acho que é desnecessário dizer que eu, pessoalmente, demorei para entender a complexidade do trabalho do CIL, quando se fala em ciclos, né, os níveis, os ciclos, a toda organização, a Anitta gastou bastante saliva para conseguir fazer entender, porque é um sistema bastante complexo, né. Mas muito obrigada, Anitta, porque agora nós vamos passar a palavra, nós temos dois professores de fora, e o protocolo diz que a gente deve passar para o examinador de fora. então, como o professor Douglas é o mais distante, eu vou pedir licença para o professor Eric, e vou passar a palavra para o professor Douglas, que está lá no estado de São Paulo, então ele está mais longe, né. Então, professor Douglas, de novo, muito obrigada, é sempre um prazer, é sempre muito bom ter você nas nossas bancas, a gente sempre aprende muito, e a palavra é sua. Ok, Gladys, muito obrigado, e obrigado principalmente pelo convite para que eu estivesse nesta comissão jogadora de defesa da dissertação de mestrado da Anitta, e boa tarde a todos, todas, muito prazer para quem eu ainda não havia conhecido anteriormente, e eu vou fazer primeiro algumas considerações gerais sobre o trabalho, tá bom, no sentido mais amplo, e depois eu vou compartilhar, espero que eu consiga compartilhar a minha tela aqui com vocês, que eu tenho o texto da dissertação com algumas anotações que eu fiz, e eu vou me remeter a elas para fazer algumas questões, né, colocar algumas questões para que você possa responder, discutir comigo, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que gostei bastante do trabalho, o tema que você abraça é extremamente pertinente na área da linguística aplicada, na área do ensino e aprendizagem de línguas, na área da avaliação, e você trata dessa questão, então, do papel do ensino, né, mas se voltando também para uma base de avaliação, voltada para a avaliação formativa, o que é muito importante, e você também atua, você trabalha num contexto de ensino, né, que é relevante aí para o contexto do Distrito Federal, que você conhece e você nos traz bastante informações a respeito desse contexto que eu também não conhecia antes de ler a sua dissertação, e você faz uma discussão muito interessante com relação, então, à avaliação da oralidade, que é uma modalidade ou uma habilidade nem sempre tão trabalhada, principalmente nesses contextos, né, semelhantes ou idênticos ao qual você investigou, então, parabenizo você pela escolha do tema, pelos detalhes todos que você incorporou aí na sua investigação e também a Gladys por ter orientado o seu trabalho, tá? Bom, falando um pouco mais especificamente da sua dissertação, Anitta, eu considero que você redigiu uma dissertação de alta qualidade, né, o texto da sua dissertação está muito bom, muito bem redigido, muito claro, você é bastante cuidadosa com as informações que você precisa fornecer, você fornece, você explica tudo nos seus devidos lugares, uma linguagem apropriada, uma linguagem acadêmica, mas não uma linguagem enfadonha, uma linguagem que nos motiva, enquanto leitores, a continuar, né, a ler o seu trabalho e a querer saber mais, mais e mais, até sabemos a que considerações finais você vai chegar, né, a que conclusões você vai chegar. um texto muito bem redigido, parabéns também por isso, e o que eu fiz foi colocar algumas sugestões mais pontuais no seu texto, por isso que eu gostaria de compartilhar o arquivo com você, na verdade, não precisamos falar dessas sugestões aqui na defesa, né, talvez um outro exemplo, e depois eu envio o arquivo de Word para você e você revisa e você pensa se você vai realmente modificar esses pontos, no texto da sua dissertação. Então, há questões, algumas questões de pontuação, de ortografia, um outro termo que eu sugeri que você trocasse. Tem um aspecto que chamou bastante a atenção, a partir de um certo ponto da sua dissertação, você faz muito uso do negrito no seu texto e eu acho que não é apropriado você exagerar no uso do negrito, tá? Você, porque está em itálico e em negrito, então já é um super destaque, né? Eu acho que se você mantiver o itálico, retirar os negritos vai ficar um pouco mais leve o seu texto e vai ficar igualmente destacado. Uma outra maneira que até em um dos pontos eu sugeri especificamente é você, então, não usar nem itálico, nem negrito e utilizar, grafar o texto. Que aí você coloca, né, grifo nosso, grifo meu, etc., como alguns autores fazem, tá? Mas eu acho que esse exagero de negrito você poderia retirar, limpar um pouco mais o seu texto, tá? Texto negrito para os títulos, alguns subtítulos, esse tipo de uso, tá? Tem o uso de um termo que eu já tenho visto em muitos trabalhos de mestrado e de doutorado, né, que é o uso da expressão dentro, dentro da, dentro de, né, então, muitas vezes não cabe você dizer dentro, você pode colocar na, significa na área tal, né, ou no âmbito de, no escopo de, eu fui marcando todas as vezes que eu notei esse uso da palavra dentro, depois talvez eu possa fazer uma outra busca e se você achar mais algum que valha ser alterado, valha ser mudado, você muda, tá? E, então, em linhas gerais, são, são versões assim, pontuais mesmo para você depois pensar e olhar e se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo que eu esclareço, tá? Bom, agora eu gostaria de compartilhar o texto, como é que eu faço para compartilhar aqui a cheia? Isso, eu mesmo já respondo e aqui o share, isso, eu consigo mostrar aqui o texto de Word, você está compartilhando a sua tela, mas agora acho que tem que colocar o texto de Word aqui, vamos ver se vai agora você tem que abrir o texto, estão vendo? Sim, já está abrindo. Ótimo, então tá bom, então aqui está o texto em Word da dissertação, tá? eu me lembro que depois que nós recebemos esse texto, você nos mandou um outro e-mail a respeito do título, eu não sei se esse título é o atual ou se é um título mais antigo, tá? mas não tem problema, tá? Se for o antigo, você depois troca pelo atual que eu acho que está bem apropriado, ok? Então, você vai ver que ao longo do texto tem algumas marcas ou no próprio texto, vamos achar aqui algum exemplo, exemplo aqui, olha, ou é um comentário que eu puxei do lado, ou você vai achar alguma coisa marcada no próprio texto, como aqui no inglês, in the line of the theoretical, tatatatatatatata. Então, eu acho que está tudo muito bem organizadinho, não são comentários assim de coisas que sejam ruins que eu vou fazer, mas vamos lá, primeira página que eu vou olhar é a página 27 da sua dissertação, deixa eu chegar lá na 27, e aí eu tenho lá uma anotação a respeito do que eu vou dizer. 5, 26, 27, está aqui, ah, nesse texto você explica, você nos conta o que aconteceu com você durante a pandemia, né? Uhum. Do Covid-19. Sim. Eu acho que você começou a falar sobre isso antes, porque, olha, Kizinho, você já falou da pandemia também, né? aqui você nos conta um pouco do que aconteceu com você, resumindo a história, infelizmente, pedi provocação. A meu ver, na verdade, isso se relaciona com o seguinte, também, eu acho que o texto da sua dissertação está um pouco longo, Anitta. Atualmente, nós gostamos muito de dissertações e teses mais curtas, né? Os leitores, em geral, às vezes, podem ficar um pouco menos motivados a ler uma dissertação e falar, puxa, 250 páginas, não vou ler tudo isso, não, né? E talvez não ler tudo ou escolher uma outra dissertação, outro trabalho mais curto para ler. Então, talvez você possa realmente enxugar mais esse texto aqui que fala da experiência do Covid, porque são coisas que já virou senso comum, né? Todo mundo sabe que aconteceu isso já em 2020, 2021. Então, talvez, se você reduzir um pouco mais, aí você ganha, né? Economiza umas linhas. Ok. Bom, aí nós vamos para a página 29, aí fica à vontade para responder, viu? Ok. Vou fazer um comentário. Página 29, vamos ver o que é. Bem no comecinho aqui, você diz o seguinte, você afirma, né? Segundo Bottoni e Ricardo, pelo que eu entendi, que o ponto partido de qualquer investigação na área educacional deva ser um tema que desperte a atenção e ou preocupação docente situada em um dado contexto de ensino. Tá. Então, isso nos faz pensar numa questão bastante pragmática, Numa situação de prática profissional, uma situação de ensino em um determinado contexto, como é o contexto que você trabalha, uma problemática vivenciada por professores e ou alunos, etc. Aí eu só chamo a atenção, porque na verdade depois você vai para uma pesquisa que é bibliográfica, que é documental, né? Você não trata de dados de sala de aula, então eu resolvi, né, te chamar a atenção que você pode ou não incorporar no texto, né? E as pesquisas, por exemplo, de verificação ou de geração de teorias, qual é o lugar dessas pesquisas e a sua relevância na sua opinião em contrapartida com essa questão que desperta a preocupação docente num determinado contexto de ensino? Então, no meu caso, né, a questão da minha pesquisa particularmente, eu me baseei em Bortoni Ricard, né, porque eu me vejo como pesquisadora. Concordo com o senhor, sim, que pesquisas há pesquisas de verificação, né, mas eu entendo como pesquisadora do meu contexto, né, e um pouco dado o que a professora Bortoni traz, né, é uma grande oportunidade para o pesquisador docente quando ele tem essa pesquisa partindo do seu contexto de trabalho. Quando eu tenho o meu próprio contexto de trabalho, eu creio, né, que fica mais fácil e é mais motivador para ele embarcar numa pesquisa nessa área. Entendo sim, eu concordo que existem as outras pesquisas e eu creio que eu vou fazer essa alteração sim, talvez uma nova redação para poder abarcar também as outras pesquisas. É, então, talvez uma menção, né, um pouco a ponto em relação a pesquisa mais teórica e a pesquisa mais prática ou, né, de contexto de ensino realmente, tá? Ok. Nós vamos agora para a página 51. Deixa eu dar uma página 51. Ok. Ok. aqui você diz o seguinte, depois dessa citação que você coloca, você diz, percebe-se que a proposta de organização curricular apresentada nessa sessão difere da dos ciclos de estudo por seu foco estar na aprendizagem do aluno e não em resultados, tá? Mas você está falando aqui, olha, justifica a implementação dos ciclos como uma forma de garantir a continuidade da aprendizagem do aluno, introduzindo maior flexibilidade na aprendizagem na organização dos trabalhos dos professores de modo a proporcionar um ensino adequado para a diversidade, etc, etc, né? Bom, me chama a atenção o seguinte, o que você considera, se você considera que há uma diferença em falarmos entre aprendizagem e resultados da educação, resultados de um processo de aprendizagem, são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Olhando agora, por isso que é importante, né, quando outras pessoas leem, é o resultado, nesse caso, bom, no caso eu tenho que fazer uma reescritura, né, no caso seriam os resultados em forma de avaliação, né, porque precisa de uma redação, sim, porque a aprendizagem é um resultado, né, aprendizagem não é um resultado, é um resultado positivo, né, então eu entendo, sim, que deve ser feita uma redação aí mais clara, né, para deixar mais clara, nesse caso, não só em resultados, em ter uma nota, um número, né, um conceito, um SS, um MS, um NM, um NI, né, mas sim um resultado talvez numérico, conceitual, né, porque, sim, a aprendizagem do aluno não é uma aprendizagem, é um resultado, com certeza. Sim, inclusive, se você, que o ser, a avaliação, um pouco mais, com mais saliência, né, foi o que eu também pensei, bom, o resultado de uma avaliação, ou de um instrumento de avaliação, ele identifica, né, ele indica resultados de aprendizagem, né, exatamente. Então, as coisas se sobrepõem um pouco, talvez você, redigindo de uma maneira um pouco diferente, isso, Com certeza. Ok. Vamos agora para a página 58. Ah, tá. Aqui é o seguinte, né, você vem falando desde o início da, da sua dissertação dos CILs, né, C-L-S. CILs, 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 e eu fui entendendo mais ou menos, né, ver bem, eu não conhecia o CILs antes de ler o seu trabalho, não conheço tanto, assim, o contexto do Distrito Federal, e aí eu fui querendo saber o que era CIL, né, falei, bom, mas ela vai contar, né, em algum momento. Aí, eu verifiquei lá no seu sumário que você sim conta, mas você conta depois, né, bem mais adiante no texto. Então, eu coloquei aqui num lugar que foi o momento que eu fiquei inquieto, eu falei, eu preciso saber o que é CIL para entender melhor isso, né, então, eu coloquei em formato de pergunta aqui, né, o que são exatamente os CILs? Ainda não foram explicados, você vai explicar melhor no capítulo 3, ok, mas talvez uma breve explicação seja interessante, por exemplo, na introdução, né, que lá na introdução, logo que você falar dos CILs, você já conta o que são, assim, um parágrafo, né, para reduzir essa ansiedade do leitor e dizer o que são os CILs. Acerto. Tudo bem? Acerto. Vamos agora para a página 86, deixa eu colocar aqui, aqui. 86, ok. Bom, aqui, depois da citação de Carlos, você traz o seu texto, né, e você fala em desempenho, né, e critérios de desempenho, aí você diz assim, e de tarefa, né, um dos aspectos aqui é a tarefa, e aí você diz assim, quando a tarefa proposta consegue envolver o aluno de forma que este entenda não apenas sua importância e relevância, no caso da tarefa, né, mas também todos os critérios que envolvem sua execução e avaliação. Aí eu estou falando o seguinte, né, em que medida o aluno realmente precisa ou ele consegue ou ele conhece de fato tudo isso, quer dizer, a relevância, como que deve ser feita a tarefa e os critérios de avaliação. Então, olha, uma sugestão, discuta um pouco mais explicitamente esses critérios de, não é der, é deles, o registro já, né, de avaliação no que tange o conhecimento explícito desses critérios pelos alunos. Eu queria dizer um pouco mais, quer dizer, o que que os alunos conhecem, eles precisam conhecer para realizar uma tarefa? Bom, no caso da, eu acho, é interessante trazer o que o senhor colocou aí, né, que é a parte intrínseca e extrínseca, aquela motivação intrínseca e extrínseca, né, então, eu vou trazer agora um pouquinho da própria sequência didática, né, que é a proposta que eu trago. Então, quando eu sugiro um gênero textual, dentro daquela proposta do gênero textual, por exemplo, um seminário, eu apresento, eu faço a apresentação do seminário para que ele possa saber o que é aquele gênero, né, ele tem uma amostra daquele gênero, e aí o aluno, naquela primeira apresentação, ele vai dizer, ele vai me mostrar, mostrar para os colegas aquilo que ele já conhece daquele gênero textual, o seminário. Dentro do módulo, dentro dos módulos que são montados pelo professor, a partir daquela primeira produção, são criados os critérios, pode ser trazido pelo professor, os critérios podem ser trazidos pelo professor, eles podem ser discutidos com os alunos e trazidos por eles também, né, porque dentro dessa dessa primeira diagnose que o professor faz, pode-se identificar potencialidades, fragilidades, e aí os critérios, eles podem ser acordados, né, critérios não só de, das atividades do que vai ser feito, o que que eu vou propor como atividade avaliativa, se vai ser uma avaliação por pares ou uma autoavaliação, mas isso ele deve ser trabalhado e discutido com os, com o professor e os alunos, então isso daí é uma coisa que eu, particularmente, como professora, sempre falo, que a gente precisa deixar claro para o aluno aquilo que é proposto e quais são os critérios que vão ser utilizados na avaliação deles, né, tanto professor para com o aluno e também das avaliações por pares da autoavaliação realizada pelo próprio aluno. Não sei se eu consegui explicar. Explicou, explicou muito bem e veja, quanta informação você colocou agora na sua resposta oral, né, que não estão aí no texto, não aí nesse lugar, né, que seja incluído um pouco, então, talvez valha a pena aí uma reescritura também. Tranquilo. Vamos agora avançar bem para a página 148. Vamos para a dissertação. Um pouquinho. vamos ver aqui. Ah, sim. Aqui me chamou a atenção o seguinte, você traz a ideia de portfólios como instrumento de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, né, diz assim, que os alunos acompanhem seu desenvolvimento por meio de portfólios. é o único lugar que você cita portfólios, né, mas eu fiquei interessado em saber como são, de fato, esses portfólios, quem que os organiza, se tem papel, são eletrônicos, o que que eles contêm, né, se de fato eles são usados como instrumento de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Qual é a página, professor? 148. 148? O parágrafo é antes? É o último parágrafo. Ah, tá. É a terceira linha de baixo para cima. Ah, sim. É a questão do portfólio. Então, antes de prosseguir a análise dos textos, as observações precisam ser feitas, né, é esse parágrafo, né? Isso, mas que não são uma realidade nos cios pesquisados, que os alunos acompanham esse desenvolvimento por meio de portfólios. Na verdade, isso daqui não é uma realidade. Dentro dos documentos é previsto que seja trabalhado esse instrumento, portfólio, mas não é trabalhado nos cios, né? Então, assim, alguns professores pontualmente fazem, mas não é algo que é uma realidade. Então, a gente não tem isso nos cios. E aí, na verdade, fica uma, talvez até uma proposta, né, para futuros pesquisadores e, assim, talvez até para mim mesmo como professora, professora pesquisadora agora, lança a mão dessa ferramenta, porque não é uma realidade. Entendi. Ok, ótimo. Eu, particularmente, gosto muito de portfólios, não uso tanto às vezes, mas eu gosto bastante, acho que é um instrumento muito interessante, né? Ok. Vamos agora avançar mais um pouco para a página 184. mais uma aqui, né? Aqui você está falando do livro didático, né? E aí eu fiquei na dúvida com relação ao seguinte, na página 184, será que está aqui ou está numa página anterior? Ué, onde é que está o comentário? Deixa eu ver se está. Ah, está aqui, na 185, na verdade, no dor de página. Tá. Você diz assim, nesse parágrafo, considerando, então, que o sumário do livro do aluno apresenta-se como mais apropriado ao alcance dos objetivos traçados, decidiu-se, então, não proceder à análise de seu respectivo livro. Então, o que eu entendi? Bom, ela analisou o sumário, né? As páginas lá do sumário do livro. Aí, ao ler mais um pouco do trabalho, eu percebo que você realmente traz mais conteúdos sobre o livro, né? Então, eu sugiro que você explique melhor o que você está querendo dizer aqui, explique melhor essa decisão de não analisar o livro, mas você analisa, né? Inclusive, porque você apresenta algumas páginas de unidades do livro didático depois, você traz o que eu acho que é uma análise do livro, né? Então, como é que fica essa questão? Na verdade, professor, eu estou vendo que foi um erro mesmo meu, né? Um erro de gráfico, de... Agora é que eu observei aqui, porque eu analisei o livro do aluno e o livro workbook, que é o livro de exercício. Então, esse é o problema. eu analisei apenas o livro do aluno, tomei o sumário dos dois livros primeiro, né? Então, vou ter que fazer uma correção que fosse uma correção mesmo de escrita, né? Então, analisei os dois livros, o livro do aluno e o workbook, que é o student book e o workbook. Então, qual foi o critério? Primeiro, eu vou ler o sumário para verificar no sumário os objetivos de aprendizagem. Como eu não identifiquei no workbook, a partir do sumário do workbook, eu decidi não analisar o workbook, é isso. Então, analisei, tá vendo? Como a gente revisa, revisa, acaba passando uma coisinha. Quer dizer que você está falando que o livro do aluno é o workbook, na verdade. Isso, não, o livro do aluno é o student book, mas no caso eu não analisei o workbook. Ah, então aqui a palavra livro é que não está certo. Livro do, de exercícios, na verdade foi só isso, uma palavrinha, uma palavrinha faz toda a diferença. Aí faz toda a diferença. O livro do workbook, que é o livro de atividades. Pronto, resolvido o problema. Vamos agora para a página 190. Opa, passei ela aqui, onde? 191, na verdade, né? Primeiro parágrafo da página 191. Aqui você diz assim, dos dados apresentados, coloca um S aqui, vou colocar, acima, e acho que aqui cabe uma vírgula, é possível concluir que, um, das 22 propostas voltadas à habilidade de fala, 15 podem ser mobilizadas para um trabalho com a oralidade, sendo o gênero discursivo mais predominante, sendo o gênero discursivo mais predominante, o diálogo, barra, entrevista. Tá, aí você usa dois termos, habilidade de fala e oralidade. Então, minha pergunta é, qual que é a diferença entre a habilidade de fala e oralidade? Bom, na verdade, a habilidade de fala no livro, porque o livro, ele traz speaking e listening. Oralidade, eu entendo oralidade como as duas juntas, né? E aí, dentro do livro, como ele separa, fala, né, o listening e o speaking, eu analisei aquela atividade e vejo que ela também pode mobilizar a oralidade. Ela mobiliza também a habilidade de listening, né? Porque eu vejo a oralidade como fala e escuta. É. E aí, lá no livro, há essa distinção, não há essa 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 concepção de oralidade que eu abraço na minha pesquisa, que é oralidade em contrapartida a letramento, oralidade, se não fala e escuta, letramento, escrita, né, e a leitura. Lá, há separação entre listening, speaking, writing, and reading. Só que, quando a gente pega, quando eu analisei a tarefa, a atividade propriamente dita lá no livro, eu vi que são mobilizadas, é mobilizado também a questão da compreensão oral. oral, por isso, é possível ser feito um trabalho com oralidade, levando em consideração as duas habilidades. Listening, speaking. Ok, oralidade é a modalidade oral, né, que inclui a compreensão oral. E a escritura de fato é a produção oral, né? Isso, a compreensão e produção oral. Ah, ok. É, talvez você possa... Talvez eu possa, já que gerou essa dúvida, talvez uma notinha, né, uma referência e colocando que oralidade dentro desse estudo engloba tanto listening e speaking, só que no livro, né, essas habilidades, elas são separadas umas das outras. Tá. Bom, eu tenho mais três coisinhas para falar para você. Vamos para a página 201 da nossa opressão. Aqui já no... Como é que é 201? 201 é o que marquei errado, hein? Não é aqui mesmo, é. É o seguinte, no final deste capítulo de análise, quando você fala da síntese do capítulo, e você fez a síntese dos outros capítulos também, o que eu considero muito bom, eu notei o seguinte, aqui você não tem realmente uma síntese, aqui você tem um texto muito mais extenso, né, em que você começa sintetizando o capítulo, mas depois você começa a discutir as coisas. Então, eu acho que caberia aqui, em vez de você colocar tudo isso numa sessão chamada de síntese do capítulo, de você criar mais uma sessão, né, e você poderia chamá-la, por exemplo, de conclusões acerca da análise de dados, né, nessa linha, trazer o que são conclusões suas, essa discussão toda, e depois você apresenta uma síntese mais condensada realmente do capítulo. Ficaria bom. Ok. Aí eu tenho, vou parar de compartilhar, porque aí eu não vou precisar falar mais do texto com você, fechar aqui, e voltar na nossa tela de sala, tá? Uma pergunta, e peço até desculpas por estar fazendo essa pergunta, mas é o seguinte, depois que eu cheguei no final da sua dissertação, é que eu fui realmente verificar os seus anexos e apêndices, tá? E eu não me lembro se você faz menção a esses anexos e apêndices no texto, de modo que o leitor fala, não, eu preciso olhar isso lá. Porque eu não fui quando eu estava lendo, né, eu fui lendo, tudo foi, ficou muito claro, eu fui entendendo tudo e não precisei ir aos anexos e aos apêndices. Uma atenção, mas eles estão lá. E quando tem anexos e apêndices, eles precisam ser citados no texto. Ok. a gente colocasse lá no fim. Eles estão de casa no texto? Bom, no texto não, mas por quê? Por exemplo, eu coloquei calendário, coloquei uma página só do programa, né, do CIO, e aí eu decidi colocar todo lá no final, mas o senhor tem razão. Como eu coloco só uma página dentro do texto, eu vou colocar uma nota de que toda a programação, né, inclusive do currículo todo, está em anexo, né, para que o leitor possa visitar se não interesse, né, conhecer todo o documento. Isso, aí ele sabe que está lá. Ótimo, excelente. Também na parte metodológica, você pode citar que você trouxe os termos de consentimento lá nos anexos. Sim, sim, ótimo. o que está lá precisa ser citado em algum lugar. Certinho, certinho. Bom, um outro e último comentário de minha parte, que eu já falei, mas eu vou salientar um pouco mais, com relação à extensão da sua dissertação, claro, você está num momento de defesa, você está próxima de terminar o seu mestrado, né, aí é uma decisão que você precisa tomar em conjunto com a Gladys. Na minha opinião, eu acho que há lugares do texto, mas que você precisa procurar, eu não indiquei isso para você, a não ser aquele que você fala da Covid-19. Há lugares no seu texto, talvez principalmente na sua parte teórica, né, e talvez algumas coisas nas descrições dos documentos, há momentos em que você poderia torná-los mais resumidos, né, não precisar se estender tanto, né, e se for o caso de alguma base teórica mais extensa, mas que já foi tratada por alguém, você se remeter a um outro texto, dizer, olha, para mais detalhes, para mais informações, leia ao autor, né, em vez de você trazer tudo novamente no seu texto. É uma sugestão que eu te dou para talvez tentar reduzir um pouco o número de páginas do seu trabalho, né, e tentar evitar essa a sensação de que alguém pode dizer, ah, não, é muito longo, não vou ler. Ok. Precisa ser lido, né, deve ser conhecido, e, então, deixe o, não só atraente pelo título, pelo teu, mas pela extensão também, olha, é um trabalho que não dá muito trabalho de ler. Tá bom? Tá, João. Então, foram esses os comentários que eu pensei em fazer com você hoje, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho de pesquisa, pelo seu texto, e depois que eu te enviar esse arquivo de Word, se você precisar me dar em contato comigo, fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada, Douglas. Essa questão da extensão do trabalho, eu concordo com você, mas às vezes acho que o mestrando tem um pouco de dificuldade, para tirar, acho que é tão custoso, é tão custosa a produção que às vezes dá um pouco de dó de tirar as coisas, então fica ficando longo. Eu entendo. Aí é uma decisão, eu acho que cabe, de ser pintada, tomada, ou talvez, por exemplo, se você pensar em fazer artigos ou capítulos a partir do seu trabalho, você possa deixar para um outro texto e não colocar uma apresentação. É verdade. Eu entendi. Verdade. Muito obrigada, Douglas, pelos seus comentários, pela sua contribuição, sempre muito valiosa a sua contribuição, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora ao professor Eri, que também vai fazer seus comentários. Obrigada, professor Eri, novamente, por estar aqui com a gente. Boa tarde, boa tarde, Gladys, boa tarde, professor Douglas, boa tarde, Bruno, especialmente a Anitta. vocês me ouvem bem? Sim. Está ótimo. Então, depois de mim ainda tem a Bruna, não é isso, Gladys? Isso. Eu vou me organizar aqui, não vou me estender muito. Eu já agradeço de antemão o professor Douglas, que já fez algumas observações, tanto de forma, quanto de conteúdo, que eu não vou repetir. a Anitta depois vê isso com calma, com Gladys. E eu quero começar parabenizando Gladys e a você, Anitta, por mais esse trabalho concluído, trabalho este que vem ao encontro daqueles que ajudam a melhorar a educação pública do Distrito Federal. Eu sei que é um momento muito importante para você, Anitta, é um momento existencial, em que você está chegando ao término de um trabalho, e eu quero que você fique muito tranquila para entender que esse processo todo da pesquisa, do desenvolvimento de um trabalho de tamanha relevância, ele deixa a gente mesmo beirando a exaustão. E aí eu quero aproveitar o teu próprio quadro na página 36 e quero dizer que a tua apresentação quanto à tua postura física teve uma voz fluente, um ritmo de fala agradabilíssimo, tua avaliação de tom é maravilhosa, me deu vontade de ser seu aluno. Você tem uma clareza de pronúncia, uma projeção de voz incríveis, tá? Teus gestos e postura e a expressão facial apresentam muito equilíbrio, muita harmonia, sabe? Você faz, na prática, o que você escreveu na teoria do seu trabalho. Seu vocabulário, seu conteúdo cognitivo e essa forma como você usou para fazer sua apresentação tanto do modo estético, com esses slides tão bem elaborados, uma organização e uma simetria tão bem feita levou a gente a acompanhar esse trabalho de uma forma muito gostosa, muito prazerosa. eu entendo que nós, professores e professoras, a gente tem um dever de tornar o espaço da sala de aula esse momento de uma comunicação audível, agradável para a gente seguir, né? Olha só, seu trabalho do ponto de vista teórico e do ponto de vista metodológico, como já foi bem dito pelo professor Douglas, ele tem todas as qualidades e quesitos necessários para a gente considerar um trabalho do nível de um mestrado, atendendo as expectativas minhas enquanto pesquisador, mas elas são tão pequenas, mas, sobretudo, as expectativas que a gente tem sobre a contribuição de um professor ou de uma professora pesquisadora. Isso é um grande diferencial. Professores e professoras que podem pesquisar suas práticas ou a dos colegas contribuem muito para o campo educacional. Seu trabalho se insere nessa categoria, tá certo? Quanto às sínteses dos capítulos, já destacada pelo professor Douglas, eu quero dizer que é um momento mágico do seu trabalho. Eu estou aqui preocupado porque eu estou em casa e tem um gato querendo aparecer aqui. Gostou tanto que está pulando aqui. É o pé. Mas, olha só, essas sínteses, elas são tão valiosas e tão didáticas que eu gostaria que você, em todo o trabalho que você fizesse ou que futuramente você venha orientar, leve isso porque isso faz uma diferença muito grande. E elas estão tão bem construídas, tão bem organizadas que elas dão uma, não só um resgate, mas elas sintetizam e concluem cada etapa do seu trabalho apresentando de uma forma muito gostosa de se ler. Tanto é que a gente, às vezes, depois de determinado tempo de leitura, chega na tua síntese e a gente resgata aqueles momentos importantes. Quero parabenizar a Tito Orientadora por essa estratégia didático-metodológica que faz com que a leitura seja realmente prazerosa, organizada e muito profissional do ponto de vista da escrita. O teu texto é um poema científico ou é um texto científico-poético? As duas coisas. As frases lá da Borboleta, que coisa incrível, muito bem arquitetada, projetada e suscita de uma maneira tão bacana que a gente imagina o casulo, imagina o amadurecimento e imagina... Hoje é dia do voo. Hoje é o dia do voo. Então, a coisa está se consolidando muito bem. Com relação aos centros de línguas, eu estou na rede pública há 30 anos e eu tenho algumas frustrações. Uma delas é que eu não fui aluno de nenhum dos CIOs. Mas eu pude, em 1995, na época do chamado governo democrático popular do professor Cristóvão Buar, que foi inclusive reitor da nossa universidade, eu estava numa reunião quando surgiu a ideia da criação do CIO de Braslândia. E, de lá para cá, a criação dos Centros Interescolares de Língua, eles têm se tornado, já se tornaram até bandeira político-partidária de candidatos, mas eles são realmente merecedores do destaque que eles têm. O professor Douglas, como disse que não é daqui, o professor Douglas, os professores juntos do Centro de Língua, eles são concursados como professores da educação básica, mas eles podem se remanejar a parte de formações, de aperfeiçoamento, de remoções e remanejamento, eles podem compor o Centro de Língua. Os Centros de Língua têm várias histórias, eles já foram, há certo tempo, muito independentes, depois eles passaram a ser articulados às escolas de educação básica da circunscrição, de modo que o que é o grande diferencial do Centro de Língua, professor, é a qualidade dos professores e professoras que lá habitam. Eles são estudiosos, eles são esforçados, eles são dedicados, é uma das escolas que tem o menor nível de absenteísmo do Centro, eles são muito obstinados e determinados com a formação em idiomas da nossa comunidade e eu aqui, em nome da secretaria, que eu estou aqui falando como secretaria, embora não esteja em nenhum cargo do Poder Central, mas eu quero falar enquanto professor, nós somos muito bem representados pela qualidade do corpo docente dos Centros de Língua que fazem, além da formação, eles fazem um verdadeiro letramento desses meninos e dessas meninas nas diferentes áreas e línguas que eles trabalham. Os documentos que, Anitta, você traz para o seu trabalho, eu me vi ali muitos deles, coordenei o grupo da diretriz de avaliação que eu gostei do apelido que você deu, DAI, achei a sigla, nunca tinha pensado nisso, e você descreve muito bem todas as etapas do documento, na verdade, o seu trabalho, ele é um trabalho de retorno para a secretaria, que eu não vi em outros documentos, com raras exceções, alguém pegar os documentos como diretriz de avaliação, currículo e até as próprias diretrizes do CIL, que são mais recentes, eu raramente eu vi alguém dissecar também e detalhar também esses documentos, que, inclusive, sem medo nenhum de errar, nós temos cerca de 670 escolas, os CILs, eu me esqueci quantos são, são 17, e quando eu entrei eram 7, olha como melhorou, então, as 670 escolas em torno disso, incluindo os 17 centros de língua, eu digo sem medo de errar, que, embora alguns desses documentos se destine muito mais às escolas de educação básica, são os centros de língua que melhor estudaram, que melhor interpretaram e que melhor tentaram colocar em prática. A ideia do Ciclo em 2014, quando a gente potencializou esse movimento, não foi fácil, principalmente para o Centro de Línguas, porque ele tem uma organização semestral e ele tem os seus nivelamentos, ainda não sei se uso esse termo, que, na verdade, seriam a contramão da ideia do Ciclo. Então, o que você tem? Você tem uma organização pedagógica, teórica, pautada na avaliação formativa, na organização escolar por Ciclos, na interdisciplinaridade, na integralidade do currículo, que, no caso do Ciclo, eu mesmo ficava pensando, gente, como vai ser difícil eles romperem com modos operantes do semestre, dos nivelamentos, e fazer essa reestrutura, que não é apenas uma reestrutura documental, é uma reestrutura no modus operandi de cada professor, de cada professora e da própria concepção que é ser formador de um idioma, que é muito amplo, muito complexo. Então, assim, os seus conseguem, conseguiram se apropriar muito dessa literatura e conseguiram internalizar, como diz o Luizinho Lima, as escolas têm uma capacidade de se apropriar dos textos normativos e de recriar e criar um novo modus operandi para além daquilo que o texto prevê. E eu vejo que o CIL conseguiu isso e você, no seu trabalho, traz isso também. A respeito da organização em ciclos, eu posso te passar depois a página. eu fiz uma razoada, eu te mando depois porque eu não quero tomar muito tempo aqui. Lá, quando você apresenta a organização em ciclos, eu sugiro, é uma sugestão para você analisar com o Clay, com o Gladys. Gladys. Veja só, você tem o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo. Dentro de cada ciclo tem os blocos. No quadro, eles não estão separados. E quando a gente fala em retenção, a retenção é o final de cada bloco, não é só de cada ciclo, como você falou. Então, eu tenho o segundo ciclo, que é o primeiro ao quinto ano. Eu tenho o primeiro bloco, que é o BIA, primeiro ao terceiro ano, e o segundo bloco, que é quarto e quinto ano. A retenção pode acontecer ao final dos dois blocos. Então, é só no final do ciclo. Ok. Nos anos finais, eu tenho sexto e sétimo ano, um bloco. Oitavo e nono ano, outro bloco. Pode haver retenção no final desse bloco, no sétimo ano, e no final do segundo bloco, do terceiro ciclo. Ok. Para facilitar a linguagem, você pode dizer, a organização escolar por ciclos no Distrito Federal permite, ou possibilita a retenção dos alunos nos terceiros, quintos, sétimos e nonos anos. Ok. E é o final de cada bloco. Tá bom? Eu estou fazendo essa observação porque, como o professor Douglas muito bem disse, o trabalho não vai ser lido só por gente do BF. Então, como outras pessoas são de fora, elas vão ter mais tranquilidade ou vão ter um entendimento, como ele fez a observação do CIL. Ok. Quando ele falou, eu falei, eita, é mesmo. Só que o CIL, para mim, já é uma realidade tão próxima, que eu não me ative. Na fala dele, eu percebi, realmente, ele tem razão. Olha, o seu trabalho toca num assunto também que é muito importante para avaliação formativa, que a gente fala de feedback e você fala de feed forward. Feed forward. Isso. Obrigado. Eu estou aprendendo inglês agora. Sua pronúncia é ótima. Veja só, essa categoria quase não é discutida em avaliação, principalmente por nós. ela é muito válida porque a gente não faz só um feedback, a gente também faz uma projeção, a gente faz uma orientação. A Secretaria de Educação, hoje mesmo eu escrevi isso num artigo para o nosso blog, ela convive com lógicas que são excludentes e contraditórias. Aí eu vou naquela página que o professor Douglas citou, entre aprendizagem e resultado. O que acontece? nós temos diretrizes que, aliás, já deveriam ter sido atualizadas, tanto de avaliação quanto outras. A do Cios não está novinha, está quentinha ainda e que é um grande, belo trabalho. Mas nós temos uma diretriz de avaliação que ela traz Deus e o Diabo para a Terra do Sol. Ela diz que a função formativa é a função que deve nortear e orientar toda a prática pedagógica, mas nos anos finais e no ensino médio e em outras escolas da rede, ela trabalha ainda com avaliação somativa. Então, lá naquele texto, na verdade, o que eu entendi que você quer dizer é que você está querendo valorizar a aprendizagem para além da notação. Isso. No caso, não é o resultado, é a notação. É a notação. Porque o que a gente percebe? a nota, ela seduz, ela aquieta, mas ela engana. Eu entendo que o menino é sete em português e seis em geografia, talvez eu vá entender e ele certamente vai entender que ele é melhor em português do que em geografia, mas ele não sabe em quem. E nem o professor, às vezes. Mas como a nota aquieta e ela é o tal do motivador natural, como diz o Luiz Carlos de Freida, a nota é o salário do aluno, por isso que ele pergunta vai valer quanto pelo trabalho que ele vai desempenhar, ela traz uma falsa ideia de representação da aprendizagem. Como nós, nos anos iniciais, trabalhamos com os registros, com os rápidos, por meio deles eu posso dizer que em português ele teve tais aprendizagens e tais dificuldades, que em matemática ele teve tais aprendizagens e tais dificuldades, que em ciências e assim respectivamente. Muito maior e melhor do que dizer que ele é cinco, seis, sete ou oito. Mas essa nossa forma não é o objetivo do seu trabalho, você não precisou tocar nisso, mas fica uma sugestão de quando você estiver apresentando em outros espaços, que esses ciclos eles se preocupam com a progressão continuada, que é diferente da promoção automática, como vai acontecer em outros estados e outras unidades da federação. Agora, o que que permite a progressão continuada acontecer e não a promoção automática? É a informação transitada, organizada entre esses blocos para que cada ano o professor recebeu o aluno, ele consiga visualizar quais foram as potencialidades e quais foram as fragilidades do aluno para então ele prosseguir. Uma outra coisa também no seu trabalho, você fala, depois você volta no final, volta a falar de novo, é muito importante essa subcategoria, avaliação por pares ou por colegas no centro de língua. Eu participei de uma banca, esse foi lá do mestrado, do profissional da FE, o mestre, agora o mestre, Wesley, da Silva Alves, em que ele fala dessa questão da avaliação por pares, só que ele está falando na língua espanhola, que é outro caminho interessante. Por que eu digo que é importante? Porque, e aí, em algum lugar do seu texto, eu não sei se vai ser agora, você vai decidir, a vinculação entre a avaliação formativa, a psicologia histórico-cultural e essa avaliação por pares ou colegas, ela pode ser potencializada. Nós sabemos que os alunos, os estudantes, eles podem ajudar muito os outros colegas. A própria avaliação da oralidade, eu já trabalhei e já fiz alguns trabalhos com professores de idioma, quando ele coloca os colegas para primeiro trabalhar essas dimensões, quando o aluno chega ao professor, ele já chega melhor qualificado. Então, eu acredito que quando você cita isso, você está falando da potencialidade que tem a avaliação por pares para qualificar o processo e melhorar o produto, no caso, a produção oral. Então, é muito importante lembrar isso. E a gente continua com o dilema, avaliação formativa e avaliação somativa. Para esclarecer, a gente costuma dizer assim, olha, a nota, no caso das escolas que exigem a notação, ela vai ter que aparecer. O que não pode acontecer é o aluno tomar consciência de que ele é zero, um, dois ou três só no final do processo. Ele precisava ser informado ao longo do processo. as intervenções deveriam acontecer, inclusive, com a autoavaliação dele, para que, no final, gerando, então, a nota, ele tivesse consciência desse processo, ao contrário das escolas que trabalham com a avaliação somativa e só informam, no final dos períodos, o tal do resultado, a tal nota. Ou seja, a gente está dizendo que, apesar da avaliação somativa, é possível um processo formativo até que se chegue a essa nota. É tentando colocar Deus e o diabo ali e fazendo as passas, mas a gente vai caminhando. Sequências didáticas, eu também quero te parabenizar, porque a gente lê seu trabalho e a gente vê uma sala de aula acontecendo. as angústias de um professor, de uma professora, as tentativas, os ensaios e a sequência didática, eu só gostaria de sugerir a você que, talvez, nas considerações finais, se você puder, você amadurece aí com o Gladys. Sequência didática é uma metodologia muito interessante que pode dar voz à pedagogia histórica e crítica, que é o nosso referencial teórico que serve para o embasamento do currículo e das diretrizes. Por quê? A formação desses estudantes, o letramento deles no idioma é tão rico e vocês fazem esse trabalho com excelência que, se você pegar o Láudio Merval Sabiani, quando ele fala da questão de partir da realidade social, a realidade inicial, a problematização, a fundamentação. Olha, as sequências didáticas, como você tão bem descreveu, elas são perfeitamente viáveis de acontecer. Agora, também, em algum momento, eu sugiro que você diga que parece óbvio, mas não é. É que o professor, às vezes, imagina que ele tem que seguir a sequência didática numa aula só. Não é preciso. Você pode, inclusive, ir fracionando todo esse trabalho, organizando ao longo de um período para ele não imaginar que uma sequência didática comece e termina na mesma aula. Isso não dá. Isso nem seria saudável para ele e para a turma. Está certo? Eu já estou quase terminando. Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma anotação. A Gladys já me conhece. Eu leio, como todo mundo, mas quando eu vou lá para aquela parte do agradecimento, eu, às vezes, puxo a orelha de vocês. Quando a gente começa a falar isso é que a gente já está passando os 50, porque os 50 não puxo a orelha de ninguém. Deixa eu só falar carinhosamente aqui. Você pega aí seus agradecimentos. Primeiro, eu quero também te agradecer por ser lembrado do agradecimento. Então, é um meta-agradecimento. Bom, você começa lá agradecendo a EAP que concedeu um direito, não é isso que você fala? Sim. Pois então, olha, você vai mudar, você vai agradecer a EAP, porque tem muita gente boa lá trabalhando sério, por ter garantido esse direito, porque o direito é o direito. O direito é teu, é nosso. o afastamento para estudo não é uma benevolência, não é uma BMS, é um direito conquistado com muita luta, com muito esforço, e que eu entendo que é um dos recursos que a gente tem na secretaria que deve ser melhor aproveitado porque vale a pena. o meu mestrado eu não tive, não tinha esse direito, aí eu consegui por força de uma grande professora que já faleceu, o último semestre do meu mestrado eu consegui, já o doutorado eu consegui, mas assim, na secretaria é um direito, então direito não se concede, direito se garante, direito não se discute. O quê? No seu resumo, eu gostaria de você verificar as palavras-chave, tá? Coloque em ordem alfabética, tá bom? Tá. A minha observação do quadro está na página 56, completa ele com os blocos, tá? Sim. Aí fica bonitinho, e o professor que me antecedeu já foi muito feliz nas suas observações, e é lógico, a gente chega no final do mestrado, no final do doutorado, eu disse que o mestrado me ensinou a ler e o doutorado me ensinou a escrever, porque quando eu cheguei eu achava que sabia, né? E aí a gente vai aprendendo, aprendendo, e assim, depois da revisão, da defesa, o coração está mais calmo, a alma está mais sossegada, a espinha está ereta e o coração tranquilo, aí você parte depois dessa questão aí da revisão, porque o seu texto é muito bonito, muito importante, e não pode ficar nenhuma rusgazinha, eu não quero ninguém falando mal de vocês, mas eu vou brigar por quem está mal de vocês, tá bom? Olha só, para eu finalizar aqui a minha fala, eu gostaria de te fazer uma pergunta, eu gostaria de te fazer uma pergunta, e essa pergunta, ela finaliza então a minha participação, pela qual agradeço mais uma vez a oportunidade, e parabenizo a sua orientadora e a você por um trabalho de tão alto nível, mas eu queria te perguntar, quando que a Anitta entrou no mestrado? eu entrei em 2000 e eu sou da turma de 2019, certo, nós estamos em novembro de 2021, né? Quem era a Anitta em 2019 e quem é a Anitta em 2021? é outra pessoa, porque além de eu ter aprendido muita coisa, aprendi muita coisa, eu vi o quanto é importante eu pesquisar, eu pesquisar sobre o meu contexto de trabalho, e eu vou compartilhar a boa pergunta do professor, há duas semanas eu voltei para a sala de aula, eu não voltei a mesma professora, eu não voltei a mesma professora, eu já vejo eu já vejo que o meu trabalho como professora, ele começa antes de eu colocar o meu pé dentro da sala de aula, e quando eu coloco o pé dentro da sala de aula, eu não consegui olhar para cada aluno sem tentar entender cada um deles, porque antes eu entrava numa turma, eu via a turma, ou então um aluno X chamava mais atenção, às vezes aquele que dava um trabalhinho a mais, ou então aquele que se destacava mais, e ficavam aqueles caladinhos, aqueles quietinhos, aqueles que entravam e saíam dentro da sala de aula, pouco falavam, muito tímidos, então eu voltei diferente, porque agora quem me chama mais atenção são aqueles caladinhos, aqueles quietinhos, aqueles que de alguma forma têm uma certa retração para falar, e eu vejo o quanto que um pode ajudar o outro, e a dificuldade desse contexto de pandemia, além de tudo que eu coloquei no texto, das dificuldades pessoais que eu passei, eu vejo que os alunos têm passado essas dificuldades em sala de aula também agora, e nós trabalhamos num contexto onde a interação é muito forte, centro de línguas, a interação é muito forte, a gente conversa no idioma o tempo todo, a máscara é um problema, a dificuldade dos alunos me entenderem porque eu tenho que usar a máscara em sala de aula, então isso afeta, tem afetado até a questão da oralidade em sala de aula, aí chove, a gente está em um momento de chuva, às vezes o barulho da chuva atrapalha, então tudo isso são coisas que às vezes passavam, e agora a gente leva em consideração tudo isso, além de eu ser outra pessoa por ter tido a oportunidade de estudar em nível de mestrado, de aprender muita coisa com essas professoras maravilhosas que eu tive, a minha orientadora não tenho o que falar, eu vejo que a gente vivenciou esse momento, está vivenciando esse momento, muitos professores precisaram se reinventar, o aluno também precisou se reinventar como aluno, então eu vejo que além de ser uma professora diferente, eu me vejo como uma pesquisadora, mas como ser humano também diferente, que eu não consigo ver mais o meu aluno, o meu colega, o servidor, como eu via antes, porque a gente vive um contexto diferente e todos nós somos importantes, então eu já vivencio isso na minha sala de aula, por conta da questão da oralidade em si já tem sido um desafio, a máscara já é um desafio, nós estamos aqui sem máscara, porque cada um está na sua casa, mas eu imagino que se eu tivesse usando máscara, talvez seria diferente, então são várias coisas que a gente observa, a importância de ouvir o aluno, a importância de ouvir o aluno, de levar em consideração cada um na sua individualidade, é isso. Muito obrigado, obrigado professora Gladys, obrigado colega Douglas, Bruna, eu estou satisfeito, tá? Faço a palavra para a professora. Obrigada professor, é um prazer. Todo meu, parabéns Anitta. Obrigada professora Erisa, acho que a Anitta está vivenciando na pele o processo de feedback e feed-forwards, né? Sim. Ela está vivenciando esse processo, é interessante isso. Professora Erisa, eu acho que a gente, você falou uma coisa interessante, a questão do afastamento para o estudo, eu acho que isso se reflete, é óbvio, na qualidade do trabalho, a gente vê, por exemplo, a Anitta teve a licença, que era um direito dela, para se dedicar ao trabalho, e a gente vê isso, Vê a importância disso, né? Como esse foco no trabalho, na pesquisa, esse distanciamento, né? Que muitas vezes ele é um pouco visto como algo ruim, porque às vezes o mestrando tem aquele desejo de pesquisar estando na sala de aula, né? Mas não há dúvida de que o afastamento é muito importante e se reflete, sim, na qualidade do trabalho. Queria também dizer para você, professora Eri, ainda é tempo, vamos estudar inglês, francês, espanhol, no cio? Ainda é tempo. Nós temos as vagas remanescentes. Vagas remanescentes, está tudo certo, vamos estudar. Estudar línguas é tudo de bom. Eu agradeço muito, professora Eri, suas observações, sua contribuição, muito, muito obrigada. E eu vou passar agora a palavra à professora Bruna, agradecendo muito também ela ter se disposto a participar, mesmo sendo suplente, ela se dispôs a vir generosamente trazer a contribuição. Então, Bruna, muito obrigada por você estar aqui, por você ter lido o trabalho da Anitta. E aí, a palavra é sua. Dá para me ouvir? Sim. Ah, tá, estava muito. Eu que agradeço, Gladys, ao convite, à Anitta também, pelo convite. como eu disse no início, é um prazer imenso fazer parte de uma banca de peso, no bom sentido, porque a gente sabe das contribuições ricas que o professor Douglas tem, principalmente na área da avaliação, da oralidade, o professor Eri, com toda essa experiência, essa carga rica, digamos assim, no processo de ensino, aprendizagem, avaliação, dentro do contexto da escola pública. Então, eu que agradeço pelo convite. E, assim como eles falaram, Anitta, eu vou dialogar com você, sinta-se à vontade para me interromper a qualquer momento a ideia da gente dialogar mesmo. Algumas das considerações vou passar, até mesmo por questões do tempo, vou tentar ser objetiva o mais necessário possível. Ok. Inicialmente, eu gostaria de dizer que foi um prazer ler a sua dissertação. Eu sempre paro um pouco no título e fico refletindo e, às vezes, isso me toma 10, 20 ou, sei lá, 30 minutos que sejam antes de eu iniciar a leitura do trabalho propriamente dito. E eu fico muito feliz de ver que os últimos trabalhos que eu tenho lido, eles têm muito direcionado à investigação para associar a avaliação com foco realmente no desenvolvimento da aprendizagem. Porque, antes, muito se pesquisava sobre a avaliação da aprendizagem. Então, hoje existe essa preocupação pela LOA, outros autores de outras áreas também fazem essa distinção entre a avaliação da aprendizagem e a avaliação que era para a aprendizagem. É um conceito que a professora Benigna usa muito porque dá essa ideia de movimento, de busca. E, nesse sentido, o seu trabalho trata justamente desse dinamismo que é todo o processo e tudo aquilo que ele demanda, que ele exige dos sujeitos educativos envolvidos. Então, vocês trouxeram a proposição de uma sequência didática, como você mesmo colocou no próprio corpo do seu texto, antes eu já havia percebido isso, o seu trabalho não se limita à dimensão teórica, apesar dele ser, em parte, um processo de revisão bibliográfica, de pesquisa documental, mas você se preocupa em propor uma forma de intervenção com a finalidade de priorizar o aprendizado no processo avaliativo no contexto dos centros de línguas. E, nesse sentido, a gente vê nitidamente uma preocupação sua em não apenas o que fazer, mas como fazer. e essa eu entendo que seja uma postura muito interessante e rica sua como pesquisadora voltada para ajudar o seu próprio contexto de trabalho preocupando-se em como fazer, porque o que fazer ou as definições a gente tem e, às vezes, isso acaba se repetindo, mas a gente sempre fica na dúvida em relação a como colocar em prática. Então, eu acho que esse trabalho desenvolvido por você, do meu ponto de vista, com muita excelência, apesar das dificuldades que elas fazem parte, seja no mestrado, no doutorado, caso você continua, isso faz parte do processo de desenvolvimento como pesquisadora. Então, o seu trabalho acaba fazendo esses apontamentos de possíveis soluções. Então, se o problema é esse, aqui, talvez, você possa encontrar algumas soluções ou como começar a fazer diferente. E, assim como o Douglas colocou, você traz uma habilidade que é um grande desafio de se trabalhar no processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. E algumas das razões você acabou citando, seja em relação à própria qualidade da formação docente ou então em razão da organização curricular que acaba priorizando mais a leitura ou a escrita. O contexto pandêmico trouxe muito isso. Então, a falta de recursos tecnológicos em sala de aula no contexto presencial às vezes pode atrapalhar um pouco, por exemplo, o desenvolvimento do listening, consequentemente do speaking, dependendo da atividade. Como você colocou no seu próprio texto, falta de tempo, sala de aulas lotadas, então são uma série de questões que às vezes podem trazer implicações ao desenvolvimento da avaliação da oralidade. Vou fazer alguns apontamentos gerais em relação ao seu trabalho, mas no sentido de contribuir, cabe a você e a professora Gladys a discussão para analisar a pertinência ou não das colocações. Algo que eu sempre observo e isso eu acho que acabou sendo herança do doutorado, quando a gente pesquisa muito sobre a avaliação formativa ou esse entendimento de avaliação associada a processo, a diagnóstico, continuidade, eu me questiono porque eu já fui questionada em relação à pluralização do termo, porque o seu trabalho ele é essencialmente formativo, por mais que você reconheça que a avaliação ela é importante e ela deve caminhar paralelamente. Então, quando a gente utiliza avaliações ou o termo avaliação no plural, acaba que vai de encontro um pouco com a abordagem adotada no seu trabalho, porque remete à ideia de instrumento. Então, quando a gente pluraliza a palavra avaliações, dá a entender que você se refere ao instrumento avaliativo. Em alguns momentos você menciona a avaliação final. Então, se a gente parte do entendimento de que a avaliação é um processo, eu entendo como pesquisadora e também como aprendiz, porque a gente sempre aprende, que não seria ideal utilizar o termo no plural justamente porque você traz essa ideia de avaliação como processo. Como sugestão, eu coloquei no seu texto, talvez usar o termo atividades avaliativas ou então ao invés de utilizar autoavaliações, autoavaliação, coloco no singular, seriam sugestões para você refletir e pensar se tem pertinência ou não com relação ao seu trabalho. Gostei muito da análise documental, eu acho que você trouxe uma análise muito consistente, fluida, contextualizada, de tal forma que é possível ao leitor estabelecer ligações, conexões entre todos eles e os conceitos que fazem parte do seu objeto de estudo. E eu imagino o desafio que tenha sido porque você trabalhou com elementos que por mais que tenham semelhança, eles têm as suas especificidades também. Então, foi um trabalho que eu acredito ardo, mas que você conseguiu fazer com muita excelência, muito bem feito, esse processo de análise documental, que não é simplesmente fazer uma leitura, mas analisar esse contexto de produção, que é algo que Xiroma, na educação, eu li um texto dela, ela fala dessa importância de você analisar o contexto onde e quando o documento foi produzido, inclusive se a gente pensar muito nesse contexto com influências neoliberais, isso acaba perpassando o texto, as linhas e as possíveis interpretações. Com relação à extensão do seu trabalho, eu sugiro, em alguns momentos, como você fez o uso de muitas abreviações, de esporadicamente retomar o que elas significam, porque às vezes eu me sentia perdida. O que significa isso mesmo? Aí eu tinha que parar a minha leitura para voltar à lista de abreviação para tentar lembrar o que significava. Elas são muito úteis, mas tendo em vista a extensão do texto, talvez ao invés de usar a abreviação, retome o que significa. Ok. Seria uma sugestão nesse sentido para facilitar, como eu disse, a fluidez da leitura. Com relação à fundamentação teórica ou ao corpo do texto de um modo geral, eu vou fazer menções a algumas páginas, vou citar o trecho destacado e comentar, dialogar com você. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Na página 50 e 51 tem um momento quando você diz o seguinte, tanto para o ciclo de formação quanto para o de aprendizagem, o importante é que o aluno aprenda, mesmo que para isso seja necessário ajustar tempos e espaços. E o modo como você escreve ele é tão consistente e tão prazeroso de ler, que isso sempre me remetia a experiências que eu já vivi. Inclusive, no Instituto, houve um momento quando a gente convidou uma pesquisadora, acho que ela é do Nordeste, não lembro de qual estado, ela se chama Elisa Possebon, e ela trabalha muito com a educação emocional e a aprendizagem. Então, quando você fala sobre ajustar os tempos e os espaços de aprendizagem, me lembrou uma falabela que ela reforçou essa necessidade e por isso mesmo ela, como professora e pesquisadora, ela não usa o termo processo de ensino e de aprendizagem, ela usa processos, no plural, de ensino e aprendizagem, porque ela entende que quando eu ensino, não necessariamente no mesmo tempo e no mesmo espaço meu aluno aprende. Então, o seu trabalho, ele vem justamente provocar essa discussão. Não é porque eu ensinei o conteúdo hoje de língua inglesa que o aluno vai aprender nesse mesmo tempo, nesse mesmo período. Então, achei interessante esse trecho do seu texto porque remete muito a isso que ela falou, dessa necessidade da gente pensar em um processo de ensino e aprendizagem, não como sendo único, mas como sendo múltiplos, levando em consideração essas diferenças e, enfim, de perfis dentro de uma sala de aula. Ok. Na página 55, aí eu queria saber de você, você diz a seguinte frase, na perspectiva dos ciclos, passa a ter caráter diagnóstico, contínuo e principalmente formativo. Você acha que são termos diferentes ou diagnóstico e contínuo pertencem à natureza formativa? A página é A55? Sim. É o item 2.2.3? Não vou lembrar, só destaquei a frase, mas só pela frase dá para você entender. A frase é, na perspectiva dos ciclos, passa a ter caráter diagnóstico, contínuo e principalmente formativo. Se você entende o formativo como sendo separado do diagnóstico e contínuo? Não. Eu vejo que eles fazem parte de tudo do mesmo processo. Eu não vejo como dissociado. Sim. Porque algo que talvez seja interessante pensar é que quando a gente fala caráter diagnóstico contínuo e principalmente formativo, talvez para alguns leitores dá a entender que o formativo é além do diagnóstico contínuo, quando na realidade tudo que é formativo ele é já por sua natureza diagnóstico e contínuo. Então eu entendo que toda a natureza formativa da avaliação tenha o caráter diagnóstico e contínuo. Então uma sugestão para o seu período seria, por exemplo, na perspectiva dos ciclos passa a ter caráter diagnóstico e contínuo. Ou seja, a natureza formativa ela é priorizada. Certo. E é uma sugestão apenas para o texto. Assim como o Douglas comentou em relação ao CIO, Anitta, como eu não conheço o contexto, mas eu sei o que são os CIOs, na página 59 quando você menciona currículo pleno e currículo específico eu fiquei na dúvida sobre o que seria. E aí eu tentei interpretar a tabela que você trouxe mencionando um A, um B e um C e eu me questionava o que seria. Eu pensei será que seriam as unidades? Porque lá no instituto, no campus onde eu trabalho, a gente usa o livro da Oxford e as unidades são um A, um B e um C. Aí eu pensei será que são as unidades? Então talvez de colocar em uma nota de rodapé quando você menciona pela primeira vez o que é currículo pleno e currículo específico, o que seriam eles? Se tem uma diferença, mas algo bem breve, até mesmo porque você explica isso muito bem posteriormente. Não seria uma questão mais de situar para o leitor sobre a diferença entre os currículos e na tabela, talvez, você mencionar se seriam os níveis da língua quando você se refere a um A, um B ou um C ou se seria o nome dado ao bloco do ciclo. Então, só para contextualizar mesmo. Na verdade, aqui está os níveis, né? Na tabela. níveis do lado esquerdo, aí ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, o pleno e o específico, ciclo 1, ciclo 2 também. Então, são os nomes dos níveis. Talvez, colocar a nomenclatura dos níveis, né? É, o que talvez eles correspondem ao básico ou para intermediários. Algo a mais porque é o que normalmente a gente observa. E colocar só a informação, então, ou no corpo do seu texto ou em nota de rodapé sobre o que seria o currículo pleno e específico porque só algumas páginas depois você discute qual seria a diferença entre eles. Ok. Na página 81, no sentido mais de conversar com você porque eu acho que a sua pesquisa ela acaba provocando isso muito no seu leitor. Quando você coloca e por entender que a avaliação é o elo entre ensinar e aprender igualmente deve-se fornecer e oportunizar condições para que o professor também tenha acesso a propostas, abordagens de avaliação que melhor se adequam às organizações escolares às quais estão submetidos e inseridos. E algo que você trouxe muito nas suas considerações finais é do próprio espaço da universidade reconhecer a importância da pesquisa, das etapas para que os estudantes ou licenciandos posteriormente possam fazer um mestrado sem passar por esse processo doloroso, digamos assim, quando não se tem a prática. e isso me fez pensar muito essa insegurança que muitos têm de fazer diferente tendo em vista as vivências que a gente tem nos espaços formativos como professores, sejam de línguas ou não, com a avaliação formativa, tanto a nível teórico quanto prático, porque às vezes a gente aprende muito a definição, mas não vivencia, e aí é natural que no nosso exercício prático a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente vivenciou no nosso processo de formação, então essa parte de ressignificação de concepções mais tradicionais acabam sendo bem difíceis mesmo e demandando muito do professor que está trabalhando. Mais dois outros pontos antes de eu te fazer a pergunta, na página 144 quando você trata das diretrizes de avaliação educacional, não sei se foi uma falha na minha compreensão ou no modo como interpretei a frase, é o parágrafo seguinte, é o seguinte trecho, não é possível todavia identificar ao longo do seu corpus uma definição clara do que consiste a expressão formativa da avaliação, sendo que por vezes é possível confundi-la com a avaliação formativa. O que que eu li quando eu analisei a palavra confundi-la? Eu não sei se foi uma impressão minha, mas o confundir me trouxe uma conotação relativamente negativa, como se a função formativa da avaliação fosse confundida com a avaliação formativa, é talvez colocar uma expressão no sentido de entendê-la ou algo assim. O que você quis dizer nessa parte? É porque o próprio documento, ele não é muito claro assim para o leitor, um leitor, qual a diferença entre avaliação formativa e função formativa, né? Então, é ao longo dele que a gente vai identificar que a função formativa é algo que está presente em instrumentos às vezes chamados até de somativos, né? Então, se eu tenho uma prova, uma prova que vale 10 ou vale 5, não sei, eu posso usar esse instrumento avaliativo tendo, levando em consideração que ele pode ser usado formativamente. Então, quando eu faço isso, eu estou, vamos dizer, em termos práticos, apertando o botãozinho da função formativa. e muitas das vezes um instrumento que eu chamo de formativo, eu não uso ele formativamente, eu uso justamente para dar uma nota, né? Então, assim, às vezes o texto, ele não está muito claro, não é muito claro nesses aspectos. A gente que conhece o contexto, a gente sabe que a função formativa, ela pode estar presente independentemente do instrumento. Não é o nome do instrumento que vai chamar aquele instrumento de formativo ou somativo. É o olhar, é a maneira como ele é utilizado. Sim, com certeza, até mesmo a prova que é naturalmente tradicional, ela pode ser utilizada em sua função formativa ou priorizando-se o exercício, a prática formativa da avaliação. Em um outro momento, você fala sobre o fato do livro do aluno, o workbook, eu acredito, não disponibilizar atividades que priorizem o desenvolvimento da habilidade de fala. Ela acaba ficando de fora do exercício. Você acredita que existe alguma outra possibilidade de se trabalhar a habilidade de fala ou, dentro do seu ponto de vista, a oralidade como uma atividade para casa? Sim, acredito sim. Assim, numa pesquisa, no próprio estudo, a gente sabe que hoje o aluno é muito tecnológico, independentemente da classe social. Num estudo mais recente que eu tive a oportunidade de ler, sobre escolas em situação de vulnerabilidade no Brasil, mesmo em escolas em situação de vulnerabilidade, cerca de 85% dos alunos eles têm acesso a um celular. E numa oportunidade que eu tive de fazer um curso nos Estados Unidos, de formação de professores, um dos pontos que nós trabalhamos muito lá e foi trabalhado conosco foi justamente em como trabalhar o dever de casa. e nós trabalhamos lá com o VoiceCrad, que era um aplicativo em que em casa o aluno ele falava com outros colegas através do computador ou do celular e lá ele postava os comentários sobre uma inquietação que o professor colocava como tarefa de casa. E assim o professor tem como monitorar tanto a atividade dos alunos e ele mesmo interagir com os alunos. Então, eu creio que é possível sim. Não necessariamente por intermédio de um livro didático. Eu posso utilizar outras ferramentas. Nós temos hoje a própria plataforma do Google Classroom. Os professores tiveram que aprender a usar. E é possível que haja essa interação. Temos o próprio WhatsApp dependendo da maturidade do grupo e dependendo da permissão que se tem. Porque quando a gente tem alunos menores a gente pode utilizar isso sim como uma ferramenta. É possível sim trabalhar a oralidade como tarefa de casa. Eu creio sim. Talvez não por meio do livro didático. Talvez uma proposta das próximas editoras ou das editoras trabalharem isso também. Porque nós vivemos num contexto onde a gente está totalmente inserido na tecnologia. Nós estamos aqui ou em casa cada um na sua casa e estou defendendo o meu mestrado. então eu creio que é possível sim com certeza. E super significativo. Perfeito, Anitta. Então a minha pergunta para você seria o seu trabalho com sequência didática do meu ponto de vista ele foi primoroso. É algo que eu senti vontade de estudar mais e poder também praticar no meu desenvolvimento do meu trabalho pedagógico. Mas a gente sempre sabe que tem umas resistências quando algo novo surge. de que forma você pensa que essas resistências à proposta de sequência didática para trabalhar a oralidade ela poderia ser trabalhada em seu ambiente de trabalho a fim de que você conseguisse verdadeiramente implementá-la? Olha, eu inclusive isso era uma das coisas que eu sempre comentei com o Gladys com algumas colegas e isso daí até eu tenho colegas que estão aqui a questão de colocar em prática e como colocar isso para os meus pares. Inclusive eu estou aqui com uma eu creio que ela está aqui assistindo uma colega minha de trabalho que tive a oportunidade também de viajar com ela e assim eu do fundo do meu coração eu vou buscar na Secretaria de Educação meios de trabalhar junto primeiro com os professores. porque eu amo estar em sala de aula mas eu vejo que eu sozinha na minha sala de aula talvez eu não vou ter voz então eu quero muito ter espaço para poder falar dessa proposta para colocar em prática sim mas eu sei que é um trabalho de formiguinha porque nós professores do CILS a gente vai ter que colocar essa realidade em prática a partir do ano que vem não nos é uma opção muitos colegas estão realmente revoltados eu vou usar esse termo aí eu não vou poder mais reprovar o meu aluno ao final do semestre e aí como que eu vou fazer então assim uma coisa que eu deixei sempre bem clara no meu trabalho eu não gosto de fazer nada para não depois ter que colocar em prática minha ideia não é que essa pesquisa fique numa prateleira minha ideia é que ela seja colocada em prática então eu do fundo do meu coração eu quero buscar espaços para que eu trabalhe primeiro juntamente com os professores talvez numa posição de coordenação não sei porque aí nos momentos de coordenação pedagógica ou então tendo oportunidade às vezes de entrar em algumas salas propor isso no plano de semestre porque até a própria proposta em si ela não desconsidera a rotina da sala de aula a rotina do trabalho porque todo o trabalho ele não vai se voltar apenas para a sequência didática ou só para a oralidade como o próprio professor Elisabeto colocou eu coloquei ali alguns momentos dentro dos sílabos mas não quer dizer que na aula 10 eu vou ter que fechar aquele módulo ou na aula 12 eu vou ter que fechar o segundo módulo ele pode sim caminhar ao longo do semestre mas eu penso que uma das maneiras é colocando em prática sim mas se eu não tiver oportunidade para trabalhar juntamente com o meu colega com os meus pares ouvi-los ouvi as suas angústias aquilo que eles não sabem muitos colegas nossos não sabem o que é um ciclo de aprendizagem eles não sabem como vão trabalhar eles não sabem o que é uma sequência didática a questão do gênero textual então assim eu quero muito não na pretensão de chegar eu estou aqui para agora eu sei não muito pelo contrário a minha ideia é trazer uma proposta para uma realidade que nos foi imposta bem ou mal é uma realidade os documentos estão aí as diretrizes estão aí o professor Isabel está aqui de prova ele participou da construção desse instrumento é uma realidade da nossa secretaria de educação e a proposta em si ela é muito rica sim porque eu tenho que levar em consideração que o meu aluno João ele tem mais fragilidade ele tem mais necessidade de atenção do que o Pedro o Pedro ele consegue se desenvolver mais rapidamente mas não é porque um é mais rápido do que o outro que o um não vai aprender melhor do que o outro não vai aprender e a proposta de gênero não quer dizer que eu vou propor um gênero e eu quero que todos saiam falando produzindo aquele gênero do mesmo jeito a ideia é que ele consiga se desenvolver e melhorar e assim eu me questiono também e uma coisa que está no meu texto que nós nós temos o Enem por exemplo que a proposta do Enem é que a gente consiga formar alunos aptos para a universidade mas quando o aluno entra na universidade ele vai se deparar com gêneros textuais os quais ele não teve contato na educação básica por exemplo resenha resumo no seminário e isso infelizmente no vestibular a gente não tem como avaliar algumas coisas não tem então a sala de aula é o local que o aluno tem para poder se apropriar disso então assim eu creio que um caminho é esse é eu ter a oportunidade de trabalhar com os meus colegas com os meus pares perfeito que orgulho eu imagino né Gladys de ver ao final uma pesquisadora falando com tanta propriedade segurança acho que isso é fruto de um trabalho bem realizado ao longo desses desse tempo independentemente dos anos então assim eu sei inglês mas diante dessa sua confiança eu gostaria de ser a sua colega de trabalho para poder trocar melhor figurinhas porque eu acho que é legal essa troca com certeza online né com certeza a gente pode trocar com certeza eu tenho muita coisa para aprender mais ainda aqui ótimo fico muito feliz e muito satisfeita Gladys e Anitta com a sua arguição obrigada obrigada Bruna pela sua contribuição pelas suas provocações né que eu acho que tudo provoca a gente a pensar mais né a Anitta ela tem uma característica muito a Anitta é muito curiosa ela tem essa característica ela não deixa passar nada então às vezes ela eu falava uma coisa dois dias depois ela vinha para mim e falava porque a pessoa não estava pensando é tudo que você falou dois dias depois ela fica com aquilo na cabeça ela vai mas é muito bom muito bom isso porque avaliação realmente é uma área muito complexa a gente tem que pensar muito e eu fico muito orgulhosa de ver a Anitta com essa disposição de trabalhar com os colegas porque eu acho que é essa que é a é a grande oportunidade que a gente tem de ter uma uma ligação direta entre o conhecimento que a gente mobiliza dentro da universidade com a sala de aula com a escola pública com o Cius e todos os contextos de aprendizagem eu acho que isso é muito importante já tive oportunidade de orientar também professoras do IFB que até acho que ela está aqui inclusive então é muito importante esse retorno para o local de trabalho para o contexto de trabalho acho que é essa que é a riqueza então realmente eu fico muito feliz eu acho que eu me sinto realizada quando eu vejo uma aluna falando isso não, eu vou lá trabalhar com os meus professores vou trabalhar no meu contexto lá no meu CIO lá na minha sala de aula isso é muito bacana com certeza então muito obrigada novamente a vocês três agora eu vou pedir para o Ricardo nos teletransportar nós vamos então para a sala de deliberação Anitta fica à vontade tranquila toma uma aguinha conversa conversa com o pessoal que está aqui e a gente volta daqui a pouquinho não vai embora Gladys volta a dar Oi gente quem está aí deixa eu ver quem está aí abram os microfones de vocês as câmeras oi Amiga foi maravilhoso amei eu também cadê tu Valma eu estou aqui aparece estou com vergonha olha Sandra olha Sandra olha a Sandra aí Cris tira a máscara Sandra pode tirar não estou te ouvindo Sandra oi oi parabéns quantos elogios merecidos né mas eu estou tão feliz de vocês estarem aqui nossa não tem não tinha como não estar né não tem preço não tem preço não tem preço está vendo aí Sandra por que eu tenho que ficar com você Sandra você está me ouvindo Sandra Sandra não está ouvindo oi Carol 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 está com microfone microfone fechado Carol liga o microfone Carol oi Carol acho que a internet dela está fraca acho que a da Sandra também oi Sandra tudo lindo tudo especial muitos elogios as considerações foram mínimas elas são inevitáveis a gente sabe disso não tem trabalho que não tem consideração sempre tem mas a gente já sabia a amiga seu trabalho é rico demais ele é muito relevante para para a nossa sala de aula e nós estamos muito orgulhosos a gente viveu muito próximo durante esses dois anos a gente sabe cada uma a luta que teve como foi tão difícil como foi tão doloroso e chegar hoje aqui é só uma comprovação do quanto você é especial do quanto você foi guerreira do quanto você foi querida e parabéns é só só parabéns agora eu amo vocês vocês são meus amores nós também amamos vocês Anitta está me ouvindo? sem vocês eu que não estou te ouvindo Carol 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 sumiu já chorei hoje cedo essa menininha bem no meio me fez chorar que dona Cris ai Cris a Cris é ótima em fazer a gente chorar nunca vi mas me fez chorar logo hoje cedo depois foi a professora Gladys que me fez chorar também logo cedo você sabe quem falou muito de sequência didática também o trabalho dela foi a professora Juliana Tonelli que me avaliou na minha banca foi? foi o trabalho dela foi com um aluno disléxico e foi criando uma sequência didática usando interacionismo sócio discursivo também olha aí me lembrou muito nossa amei amei agora a grande questão é casar isso com o livro didático por isso que sua fala é tão importante eu peguei o livro eu fui em cima do livro mas é eu tava precisando você já sabe você já sabe você já sabe voltou voltou voltamos estamos todos aqui estamos né com a Anitta a banca é hoje no dia 24 de novembro de 2021 a banca é composta pelos professores doutores Douglas Altamiro Consolo Elizevelto Silva Lima e Bruna Zocarapo presidida por mim Eduardo Esquevedo tenho o prazer de anunciar que o seu trabalho foi aprovado e você agora faz jus ao título de mestre em linguística aplicada pela Universidade de Brasília parabéns é uma pena que a gente não pode estar presencial porque eu queria muito te dar um abraço muito apertado eu também mas antes de passar a palavra pra você eu quero apenas encerrar rapidinho aqui as minhas palavras e também lembrar que a gente tem que tirar uma foto um screen screen bom eu queria dizer assim que bom foi um prazer muito grande trabalhar com a Anitta Anitta porque a Anitta é uma pessoa dedicada ela é comprometida é uma pessoa que é preocupada ligada que vai a fundo como eu comentei antes ela ficava encucada com as coisas ia atrás então foi um prazer muito grande Anitta trabalhar com você a gente foi se tornando amiga também e isso foi muito bom então foi muito gostoso trabalhar com você eu tenho muita assim muita gratidão por esse caminho aprendi muito assim eu te dou todos os parabéns por você ter encarado o desafio de entrar numa seara complicada como a que você entrou não só pela questão da avaliação mas você também desbravou a a loa pra você trabalhar e ainda incluiu um pouco do interacionismo sócio-discursivo que também não é uma teoria teórico uma perspectiva teórico metodológica simples ela é bem complexa então você está de super parabéns seu trabalho ficou excelente nós vamos conversar depois ver principalmente a questão da diminuição dele um pouquinho pra ficar um pouco mais fluido e mais fácil ou talvez menos pesado pras pessoas lerem mas você está de super parabéns você foi uma mulher guerreira persistente resistente e chegou até o final então eu estou assim muito orgulho de ver você hoje diferente como você mesma falou daquela Anitta que me procurou lá no começo que nem era pra ser me orientando e acabou sendo né mas que hoje está aí uma professora com esse essa propriedade esse conhecimento que você traz né essa fala segura que você traz que inclusive foi destacada na banca sobre todos os assuntos que você abordou na sua dissertação então parabéns sinta-se muito 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 abraçada e eu espero que você comemore muito porque essa é uma grande vitória sua né a gente sabe disso né vou passar a palavra pra você porque eu acho que da minha parte já dei meu recado bom eu gostaria de primeiro lugar agradecer a Deus porque se não fosse por ele eu não estaria aqui né agradecer a minha família meus amigos as minhas colegas que estavam até aqui agora que sabem do que eu passei a professora Gladys a banca que está aqui presente e assim eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu estou feliz com esse momento né foi um desafio muito grande muitas coisas eu não sabia não conhecia por exemplo o quadro de referência pra oralidade é uma novidade pra mim eu não conhecia a própria LOA também essa abordagem é uma novidade o ISD é uma novidade e assim ter um documento próprio no meu contexto de trabalho também é muito bom né então foi muito bom saber que eu tive esse privilégio de pesquisar sobre o meu contexto de trabalho tendo acesso a um documento próprio do CILS porque o CILS tem mais de 40 anos de história no UDF né e até 2019 antes de 2019 nós não tínhamos um documento próprio que regesse nossa vida é um documento inicial coisas precisam ser acrescentadas mas é nosso então eu me sinto privilegiada também por isso e ao mesmo tempo desafiada porque quando eu tive a oportunidade de ler o documento eu vi eita agora eu tenho uma realidade diferente aqui eu não vou mais vivenciar o que eu vivenciava quando eu voltar pra sala de aula eu vou ter um ciclo de aprendizagem pra eu levar comigo mas eu não posso voltar de mãos vazias né então a minha proposta quando eu cheguei pro mestrado era uma mas sempre com a questão da avaliação e da oralidade ali me incomodando sempre me incomodaram continuo incomodando mas pelo menos eu vejo que hoje eu posso voltar pro meu contexto de trabalho com algo a oferecer algo mais né agradeço também apesar de ser é um direito sim professor que nós temos né o afastamento remunerado mas é um privilégio né é um privilégio que nós professores aqui do DF nós temos de nos afastarmos pra nos dedicarmos exclusivamente pra pesquisa então eu me sinto muito feliz apesar de tudo que eu passei de tudo que eu sei que muitos passaram também foi um desafio diário e tem sido mas eu me vejo assim uma outra pessoa me vejo com um olhar de pesquisadora mas principalmente me vejo voltando com algo pra oferecer ou uma proposta pelo menos algo pra eu tentar colocar em prática né então eu só tenho a agradecer agradeço a todos que estão aqui né cada um que teve oportunidade que separou essa tarde praticamente uma tarde pra isso agradeço novamente a minha orientadora que é uma pessoa maravilhosa fantástica é inteligentíssima mas nunca é tardia em me responder ela é muito rápida nossa antes se eu fosse assim eu falei meu Deus ela é maravilhosa não tenho o que falar de Gladys Gladys é uma amiga então assim tudo que ela pôde e o que eu não pôde fazer ela fez pra mim inclusive nos momentos mais difíceis quando ela falava assim força menina vamos e tava ali me dando apoio então professora fica amiga como sempre né a banca eu choro porque foi difícil mas agradeço também vocês professor Douglas muito obrigada li muito seus textos meu professor me vê muito em algumas coisas ali principalmente quando o senhor trouxe nos seus textos de 2000 que nós na nossa formação acadêmica nós não somos formados pra avaliar e e avaliar não é fácil imagino como não é fácil né pra vocês também que são professores participarem de bancas porque vocês estão avaliando mas não é fácil avaliar então isso sempre foi uma uma equitação que eu tive e eu me vi nos seus textos também e assim agradeço muito vocês os meus colegas a minha família e eu não vou falar mais senão vou chorar muito obrigada muito bom eu também agradeço o pessoal que ficou aqui os colegas aqui a Cristiane a Valma a Edilane Rafael a Sandra que estão aqui dando uma força e vamos abrir as câmeras pra tirar uma foto pra nós podermos encerrar essa tarde e partir pra pra comemoração aí da Anitta né eu não sei se Ricardo tá pra aparecer todo mundo não dá né pra gente tirar uma foto uma print screen eu acho que dá pra tirar um print de tela né dá ele tá ele tá liberando agora eu queria avisar também bom os membros da banca vão receber um e-mail da Secretaria pra assinar até depois né e essa gravação vai ficar disponível a Anitta autorizou então quem quiser rever alguma coisa ou não for de alguma parte vai vai poder rever maravilha vamos tirar um print screen aí também então vamos lá vou tirar vai lá tirei muito bom pronto tirei depois eu compartilho maravilha então com essa banca maravilhosa e esse resultado maravilhoso desse trabalho maravilhoso eu agradeço de coração um forte abraço a todo mundo e fiquem com Deus fiquem bem se cuidem um grande abraço muito obrigada gente tchau gente brigadão viu tchau Anitta um beijo beijo professora e aí tchau tchau tchau